Pessoal, mais um imóvel aqui na cidade de Indaetuba e solta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa fachada. Tá fantástica ou não está? Olha só o LED que nós temos aqui ó, nós temos um LED que eu deixei ligado pessoal, não sei se dá pra ver, tá ventando um pouquinho. Olha só, então tem todo um LED aqui ó, toda essa parte aqui em madeira também, olha a fachada sensacional né, com pele de vidro, a janela ali tá aberta né, toda essa pedra aqui também fazendo um revestimento, ela fica de chanfro, foi uma fachada muito bem trabalhada né pessoal, sensacional. Então, bora lá apresentar essa belezura aqui pra vocês, uma vaga ali coberta, podendo até mais duas aqui na parte descoberta. Jardinagem prontinha, ali já com iluminação direcional, spotzinho, sinceramente uma fachada apaixonante né, show de bola. Bora conhecer então esse imóvel, nós temos aqui um terreno de 110, 210 metros e 82, sendo 142 de área construída. Bora entrar ali, olha só se a porta vai bater né, já tá fechando, hoje tá ventando bastante aqui, fechadura eletrônica. Então, um imóvel completinho, vocês vão conhecer ele, olha só a garagem aqui ó, um imóvel muito bem feito, até aqui na frente da fachada nós temos essas arandelas né, toda a textura projetada, o pessoal colocou uma moldura aqui, ficou show de bola. Deixa eu encostar aqui, vocês viram que se não a porta vai bater né, pronto. Pessoal, dá só uma olhada aqui no ambiente de integração que nós temos, ali sua mesa de jantar, aqui onde eu estou, seu sofá, aqui painel de TV, os pontos ali, tudo já é prontinho. E aqui, essa cozinha que é magnífica né, olha ali os LEDs, fazendo toda a iluminação aqui, indireta no balcão. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, desse outro ângulo, pé direito também sensacional, esse LED ali faz toda a diferença também né. E nós temos esses centrais aí né, muito bem divididos também. Então, esse pé direito pessoal, deixa o imóvel com a ventilação fantástica né, vocês viram ali a porta. E essa cozinha aqui, já aqui imitando a madeira, acompanhando lá em cima a porta. Olha que visual bonito que nós temos aqui né, show de bola. Esse cinza aqui, combinou perfeito né, com esse tom aqui amadeirado. Aqui o espaço para a sua geladeira, máquina de lavar louças, virando aqui ó, nós temos o seu cooktop. E aqui fica a torre quente né pessoal, falei da máquina ali, esqueci. Então, forno, microondas, tudo embutidinho aqui, tudo bonitinho, máquina de lavar, fogão e aqui o cooktop né. O que vocês acharam aí, solta nos comentários. Quero saber o que vocês acharam, cooktop é aqui cinco bocas. E tem bastante armário hein, nos aéreos ali, nós temos lá em cima também. Quando você gosta de um ambiente né pessoal, você não quer sair. Então, a gente fica aqui só admirando essa cozinha. E a porta-balcão aqui, e nós temos essa integração com o seu gourmet. Olha que chique que fica pessoal hein, magnífico né. Então, geladeira, tudo bonitinho aqui, já com essa integração, com essa pia aqui no gourmet ó. Olha que fantástico que ficou essa integração né. Eu deixei essa porta aberta com essa disposição né, proporcional só para vocês verem a integração. Lógico, se vocês quiserem recolher ela para cá, vocês podem também. E aqui, a lavanderia, porém nós temos toda persiana ali automatizada né. Então, não tem ninguém aqui, só baixa aqui a lavanderia e ela fica escondidinha aí. Dá só uma olhada também, toda planejadinha. Já com os armários também ali na parte superior. Fantástico né pessoal. E tem um detalhe também né. Imóvel todo preparado para ar-condicionado e aquecimento solar também já instalado. Se você quiser fechar seu gourmet aqui ó. Tá vendo? Vocês conseguem colocar uma porta-balcão exatamente aqui ó. E fecha o seu gourmet, porque nós temos pontos para ar-condicionado aqui. Cabeamento de TV, dá para pôr um painel. Então, o imóvel fica fantástico. E aqui, nós temos um quintal com ali nossa famosa ducha fria, nosso chuveirão. Aqui, paisagismo. O jardinzinho aí ficou muito, muito bacana também né. Dá só uma olhada. Nós temos os direcionais ali, os potes aqui ligados. Esse aqui não está ligado. Aqui ó, só para vocês terem noção. Os potes ligados aqui estão à noite né. Olha lá. Acho que dá para ver um pouquinho. Fica lindo né. Jardinzinho aqui com esse quintal. E olha para vocês verem o nível de acabamento do imóvel. Toda a parte ali em cima cinza com as calhas, as pingadeiras né. Todas em tom de preto fusco. E as persianas aqui ó. Já com as telas mosqueteiras né. Tá vendo? Telinha mosqueteira em todas as janelas aqui. E as portas, a porta aqui também. O que vocês acharam pessoal dessa integração, desse imóvel? Quintal aqui ó, completamente privadinho. Show de bola hein. Então dá para você curtir aqui esse espaço com família. Sem precisar se preocupar com a privacidade né. Tá bem fechadinho ali. Bora lá então conhecer essa área privativa. Esses três dormitórios sendo uma suíte com closet né. Só para vocês terem noção mais uma vez nos detalhes deste ângulo aqui do imóvel. Olha que maravilha. Lá em cima fica ponto para o ar condicionado. Então para refrigerar aqui todo este ambiente. Bora lá então iniciar aqui nesse corredor. Olha como o pé direito é alto né. Um pouquinho mais alto do que o comum. Ali nós temos todos os quadros de distribuição. Aqui como eu comentei com vocês ó. Aquecimento solar já instalado né. Então show de bola. E esse aqui é o banheiro social que nós temos próximo aqui a cozinha. Olha só que lindo que fica né. Já com armário, pria ali sobre pôr, box aqui, L&L. Nós temos aqui a entrada estilo clarabóia. Só para vocês verem quão bonito fica né pessoal. A cerâmica lá ó. Dá a área molhada. A torneira e o misturador ali todos eles em cromo. Mais um imóvel muito bem feito. As portas todas brancas né. Tudo com anti-impacto. Aqui os quadros estão todos separadinhos tá. Tudo separadinho. Tudo marcadinho aqui ó. Chave geral. Então tá. Show de bola também. Aqui nós temos o primeiro dormitório. Com a janela ali por ser automatizada. Aqui muda um pouquinho ó. O porcelanato né. Dos dormitórios ó. Só para vocês terem noção. Que é um ao lado do outro. Ele é espelhado né. Então aqui fica a percela. Deixa eu só abrir essa janela. Que me ajuda a tirar um pouquinho do eco aqui né. Não sei se vai tirar muito. Mas aqui fica os pontos. Cabinamento para a TV. Ali o ponto ar-condicionado. Então vocês conseguem fazer. Um quarto bem aconchegante aqui. Planejadinho né. As paredes aqui. Eu gosto muito. Desse tom de cinza né. Então olha o contraste que fica né. O tomzinho de cinza lá. Com as portas brancas. E o piso aí. Também combinando perfeitamente. O segundo dormitório pessoal. Ele é espelhado. É o primeiro. Só muda um pouquinho. Acho que. Não. É um pouco. Um pouquinho o ângulo da janela ali né. A janela está um pouquinho mais da parede. Essa daqui está um pouquinho mais centralizada. O espaço. Para o cortineiro. O imóvel. Show de bola. Nos detalhes tá. A pintura. No rodapé. O pessoal. Capricha. Bastante. Só vou virar aqui. Para vocês terem noção. Ó. Do dormitório. Show hein pessoal. Venham conhecer pessoalmente. Mais detalhes. Se me faltou alguma coisa. Na descrição. Se não. Só me chamar no WhatsApp aí. Que eu já respondo. Você. Beleza. E aqui. A suíte. A nossa querida suíte. Olha lá que bacana. Aquele leje indireto né. Que ali fica. O espaço. Da cama. Da cabeceira da cama. Seu painel. Enfim. E aqui. Nós temos esse closet. Aberto. Olha lá. Que show que ficou. Esses LEDs aqui. É. Indiretos né. Ponto para TV aqui. E a porta. Balcão. O que vocês acharam. Dessa suíte. Só nos comentários aí. Se não é inscrito. Já sabe. Já se inscreve no canal. Já deixa seu like. Gostei demais. Eu gosto tá. Desse padrão aqui. Aberto. No closet. E a porta do banheiro. Ela tá. Ela é uma porta de correr. Então. A gente fecha ela aqui. E aí. O que vocês acharam. Dessa porta pessoal. Show hein. Só colocou um espelho. Nessa porta aqui. Para mim já. Fica show hein. Só faltou um espelhinho aqui. E aqui. Nós temos. O box. Dessa suíte principal. Esse box. Para mim. É o melhor. Ele vai até em cima né. Então. Fechou aqui. Deixa o espelho da janela. Então. O seu espelho aqui. Não embaça. Não vem o vapor para cá. As pias duplas. Pia sobrepor. Tudo aqui. Da linha. Deca. E as torneiras. Do col. Tá. O armário também. Já com espelhinho. Ali nos direcionais. Uns indiretos. O principal. Tudo em LED. Esse nicho aqui. Também ficou. Muito bacana né. Só para vocês terem noção. Pessoal. Vou pegar o ângulo aqui. Para vocês. Conseguirem ver o banheiro. Completo. Olha que show. Tudo duplo. Chuveiros. Chuveiros. E as pias. A pia também né. Muito bacana pessoal. Muito bacana mesmo. Show de bola. Bom. Espero que vocês tenham gostado. De mais informações na descrição deste vídeo. Mas. Qualquer coisa. Só me mandar um whatsapp aí. Meu número também. Na descrição. Deste. Vídeo. Beleza. Pessoal. Vamos voltar só ali ó. Naquela cozinha. Que essa cozinha. É show de bola né. Vamos voltar rapidinho aqui ó. Olha só. Que linda essa cozinha. Imagina você aqui. Passando o dia aqui nessa cozinha. Tudo integrado. Maravilhosa. 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 Obrigado.